Música 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 é o 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 măriuța măriuța lele a a a a a a a a Loco de truque! Pai! 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 Olha o processo! Olha ohmão! Pai! 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 AiH! AiH! Lele, mandele, toate nopțile Lele, mandele, cu drapostele Lele, mandele, cu gurițele AiH! Lele, mandele, cu genuințele Ahah! 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 Uhah! Música O que é isso? Rádul, Rádul, Rádul! O que é isso? 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 O que é isso?